Eu não acredito, eu não acredito, eu não acredito! Olha só esses pets que fofinhos, quer dizer, que bobocas! Eles são até bobocas demais, é isso mesmo! E é por isso que eu mais uma vez invadi a conta e o canal do Kira! Isso é porque eu já não estou mais aguentando esse festival de pets, idiotas! Eu não tenho pets, eu odeio pets! Olha só a cara desse idiota, eu odeio eles! E vocês, calem a boca! Isso, silencio todos, silencio todos porque eu sou muito malvado! Quem, quem está mandando bravo pra mim? Só eu posso ser bravo aqui no PK-XD! Eu vou silenciar todos! Vocês tiram minha concentração! Vem, como eu estava dizendo, eu estou fazendo um belo plano para poder finalmente acabar com esse festival idiota de pets! É isso que eu vou fazer! E por isso eu entrei na conta do Kira e invadi ela novamente! Ei, pet idiota, acorde! E é por quê? Porque o Kira tem aquilo! Aquilo que precisamos para o nosso plano! A Kirin Space! Exatamente! Estão todos se divertindo nos parkours por aí, por lá, para aqui e para cá! Mas! Eu não gosto disso! Olha esse cenário para fotos! Horrível e ridículo! Eu tive um grande plano! A minha ideia é colocar uma arma de dardos de agulha no topo da Kirin Space! E lançá-lo para o alto! Quando ele lançar para o alto, ele vai espalhar dardos pontiagudos para todos esses balões de pets idiotas! E aí será o fim do festival de pets! Hahaha! Isso será incrível! E até esses balões de porquinhos e cachorrinhos aqui vai tudo por água abaixo! Esse vai ser o meu maior plano! E vocês vão acompanhar tudo! E dessa vez nada vai dar errado! Nada pode dar errado! Pois eu planejei muito bem tudo o que irá acontecer aqui! Então! Beleza! Deixa eu vir aqui! É! Ali está a Kirin Space! A única coisa que eu gostei dessa atualização foi essa cabeça de cachorro na torre! Porque deixou a torre mais feia! Hahaha! Eu adoro a torre feia! Olha só a minha cara na Kirin Space! Fica muito mais bonita! Mas eu tenho que ser rápido! Ninguém pode me ver! Eu tenho inclusive que ver se não tem ninguém aqui dentro! Tá! Pera aí! Deixa eu entrar! E eu já vou logo trancar! Essa! É! É! Essa! O Kirin Space! Boa! Tranquei tudo! Não quero ninguém aqui! Boa! Tirei! Saíram! Vamos entrar! Vamos entrar com cuidado! O Kira pode estar aqui! Ou... Não! O Kira não! Porque eu estou na conta dele! Mais algum amigo idiota dele! Deixa eu ver! Hãã! Certo! Ninguém aqui também! Tudo bem! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Vamos ver aqui no laboratório! Hãã! Beleza! Bom! Eu acho que eu preciso fazer algumas coisas aqui no laboratório! Eu preciso configurar os propulsores para aguentar o lançamento da minha plataforma Foguete de rajadas e agulhas! Hãã! Vão explodir aqueles balões idiotas do Festival de Pets! Hãã! Hã! Muito bem! Eu acho que aqui está tudo certo! Deixa eu ver aqui se os propulsores vão aguentar o que eu estou planejando! Hãã! Certo! Tá! Tá! Desse lado tudo certo! Vamos ver desse lado aqui! Hãã! Hãã! Muito bem! Muito bem! Muito bem! Está tudo dando muito certo! Agora nós temos que ir para a central de comando! Vamos ver se tem alguém! Hã! Vazia! 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 Hãã! Agora sim! 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 Beleza! Tá! Eu só vou configurar esse foguete para que ele não saia para cima! Né! Para que ele não ejete enquanto eu estiver aqui! E é claro! Eu tenho que... Hã! O que é isso? Meu Deus! O Kira conseguiu o baú mais secreto e artefático místico de todos! O PKXD! Eu preciso disso para mim! Ah! Com certeza o meu próximo plano será roubar esse baú! Mas eu não posso colocar dois planos em um! Se é bem que... Nem quando eu faço um plano só dá certo! Imagina se eu fizer dois ao mesmo tempo! Hãã! Mas esse vai dar! Esse vai dar porque está tudo muito bem! Tá! Beleza! Deixa eu ver se eu consigo acessar a proteção do Kira! Hã? Certo! Consegui! Eu nem acredito nisso! Tá bom! Tá! Ah! Eu estive estudando galera! Nesses tempos em que eu fiquei fora sem praticar nenhum plano maligno! Eu fiquei apenas estudando tudo que eu poderia fazer! E agora já está quase tudo pronto e... Certo! Beleza! Agora só falta eu ir lá na central de operações para colocar o meu foguete com agulhas! É! Só falta isso! Beleza! Eu vou lá! Hã? Kira! Hã? Não! Não! A Júlia! Ô Kira! Cadê você? Ela vai subir aqui! Eu tenho certeza que ela vai subir! Eu preciso me transformar! Eu preciso ser o Kira! A certeza que ele está lá na sala de operações! Ah! Ela está vindo! Ela está vindo! Hã? Kira! Eu vou ter que fingir ser o Kira boboca! Mais uma vez! Hã? Oi, Kira! Estou chegando aí, hein! Estou olhando tudo! O cara é você! Eu estou aqui em cima! Trabalhando naquele Space! Nossa, Kira! Está com alguma coisa na garganta? Uma bola de pelo? Não! Na verdade, não! É porque eu, na verdade, estou... É... É porque eu acho que eu dormi mal essa noite! Hum... Mas olha, Kira! Deixa eu te falar uma coisa! Eu já estou indo nessas, tá? É porque eu tenho umas coisas para fazer, então... Até a próxima, tá bom? Não! Volta aqui! Volta aqui! O que, o que, o que? Por que que seu cabelo está vermelho, hein? Ah, é porque eu tomei muito sol ontem à noite! Aí... Ontem à noite não! Ontem de dia! Desde quando o sol deixa o cabelo vermelho? É, aqui no PKXD deixa! É por isso que eu esqueci de usar o boné que o médico me receitou, olha só! Ah, sei! Sei! Isso aí está muito estranho! Sabe o que está estranho também? Algumas coisas lá na central de comando! Você poderia ir lá ver, Julia! Tchau! Eu estou indo nessa! Não, volta aqui que eu sei muito bem quem você é! O que? Você sabe o que? Você... É o Kira malvado! Não! Ah, não acredito! Como é que você me descobriu? Ah, o Kira jamais usaria esse cabelo vermelho! Ele nem gosta de vermelho, ele gosta de laranja! Ah, mas você não vai acabar! Não vai acabar com o meu plano! Sai, 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 sai fora! Eu vou pegar a minha espada, hein? Ah, é? Você vai pegar a sua espada? Mas agora eu tenho um poder novo! Eu tenho também armaduras! Armadura? Como assim? Ah, então pera que eu vou colocar armadura também! Não, não! Porque eu tenho um novo poder também! Aqui eu vou bloquear o seu inventário! Agora você só tem essas espadas idiotas! E não vai conseguir me pegar com a minha super armadura! Não, volta aqui! Volta aqui! De jeito nenhum! Você não me pega! Eu não acredito! Tô travado! Ah, deixa eu tirar esse rosto de Kira idiota! E colocar o meu rosto super belo! Ah, agora sim! Júlia, você não me pega! E olha só! Volta aqui, só coisa P! A galera vai me ajudar aqui, ó! É isso! De jeito nenhum! Eu vou acabar com todos e vou acabar com esse festival de pets idiotas! Não vai! O festival de pets é muito legal! Olha só como é que eu tô com a roupa de pet! Tinha que aparecer uma amiga idiota do Kira pra me atrapalhar! Sai daqui, Júlia! Sai daqui! Vem aqui! Vem aqui! Ah, idiota! É você! Ah, peraí! A sua bota também tá te deixando mais rápida! Não é possível! Vem cá! Marshmallow, me ajuda! Ai, não, não, não! Os pets não! Eu vou salvar você dos pets! Não, não! Sai, sai! O que é isso? Ah! Calma aí! O que tá acontecendo? Ah! Vai, vai, vai! Ah! Vai! Ah! Ei! Ei! Júlia! O que tá acontecendo? Deu certo! Kira! Ah! Eu consegui entrar na minha conta! Parece que o Kira malvado tava nela, Júlia! Ei! Que cabelo... Pois é! O Kira malvado! Ele tava aqui causando que iria acabar com o festival dos pets! Ah! Eu não acredito nisso! Ele tá invadindo minha conta! Eu vou precisar reforçar a minha segurança! Vou ter que trocar a cor desse meu cabelo idiota que ele deixou vermelho! Nossa, Júlia! E eu tava ali atrás da minha conta e não tava conseguindo! Eu tive que usar o meu sistema de programação pra conseguir voltar a minha conta e entrar nela! É! E os pets ajudaram também, viu? Cadê você, hein? Eu tô no salão de beleza! Calma aí! Vem aqui no centro! Os pets ajudaram? Aham! O poder dos pets aqui, né? Que a gente teve que enfrentar o Kira malvado! Meu Deus, Júlia! Que doideira! Então ele queria acabar com o festival de pets e você e os pets salvaram um dia! Uhum! É isso aí! Caraca! Que top! Bom! Eu cheguei atrasado, mas vocês deram conta do recado! Parabéns, Marshmallow! É! Certo! Os pets, então, salvaram o festival de pets! Eu cheguei atrasado, mas vocês deram conta do recado!